Em Mauá, no ABC, o Centro Público de Trabalho e Renda da cidade conta agora com uma unidade móvel de atendimento para vagas de emprego. O veículo está percorrendo todos os bairros do município anunciando vagas e a meta do projeto é atender 50 pessoas por dia. Assim como no posto fixo do Centro de Trabalho e Renda de Mauá, esta unidade móvel oferece serviços como emissão de carteira de trabalho, orientação sobre seguro-desemprego, inscrição em cursos de qualificação profissional. Mas a maior procura é mesmo por uma vaga de emprego. O que você veio fazer aqui hoje? Vim procurar emprego, ver as oportunidades que está mostrando. Você já estava procurando emprego ou aproveitou hoje? Eu procurava, entregava currículo, mas nada, não chamava, nada. Aí eu vim aqui ver como funciona, vim me informar. Como é que você ficou sabendo que tinha essa unidade móvel aqui? Minha mãe passou aqui e viu a unidade móvel e ela me falou. Ela falou que veio aqui perto, ela perguntou o que era a vaga de emprego. Eu já tinha ouvido falar disso daí, mas em outras regiões. Aqui eu nunca tinha visto isso. A unidade móvel para atender trabalhadores é pioneira na região do ABC. Fruto de uma parceria com o Ministério do Trabalho, ela vai percorrer todo o município de Mauá, ficando dois dias em cada bairro. No escritório adaptado, dois funcionários cadastram os trabalhadores, buscam vagas oferecidas por quase 700 empresas da região e, quando é o caso, encaminham os candidatos para uma entrevista de emprego. Elisângela teve sorte. Bom, então você está saindo daqui hoje com uma carta de encaminhamento para fazer uma entrevista para trabalho? É isso. É a tua expectativa, qual que é? Ah, que dê tudo certo. Tenho fé que vai dar tudo certo. O público-alvo dessa unidade móvel são principalmente os trabalhadores em situação socioeconômica muito difícil, que não têm condições de se deslocar até o centro fixo de trabalho e renda. E também os trabalhadores que estão em situação de desalento, ou seja, que estão muito desanimados para procurar emprego. A ideia partiu para justamente facilitar o processo de atendimento dos trabalhadores, atendendo na própria localidade de forma que a gente pudesse tirar as pessoas da situação de desalento, ajudá-las neste processo e também tendo o olhar de que as condições socioeconômicas, principalmente dos empregados, não favoreciam o deslocamento até o centro. A ideia partiu daí. A ideia partiu daí.